Fala pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Moraes, eu faço medicina aqui na UFCG em Campina Grande, na Paraíba e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para o canal. Vídeo sobre orientações, estratégia e dicas para ENEM e vestibulares e também sobre o curso de medicina. E hoje é um vídeo muito importante, essencial sempre na reta final para o ENEM e é justamente postado agora, na véspera do domingo, que antecede uma semana exata do primeiro dia do ENEM. Assim como eu fiz esse vídeo hoje, postando para que vocês tenham justamente essa semana prévia do primeiro dia, também vou postar um vídeo futuramente sobre o segundo dia e basicamente o tema é estratégia de prova. Eu vim conversar com vocês um pouco hoje sobre como eu fiz detalhadamente cada etapa, como foi a minha estratégia no dia, de forma assim totalmente planejada, de seguir para acertar o máximo possível e conseguir terminar a prova com um bom rendimento e também no tempo certo da prova. Então basicamente o tema é estratégia de prova para o primeiro dia, linguagens humanas e redação. Se você não conhece o canal, basicamente eu passei no ENEM em 2021, certo? No SISU 2022, fui aprovado em terceiro lugar em medicina na Universidade Federal de Campina Grande com uma média geral de 822,56 pontos, acertando 157 questões de 180 considerando a anulada. Basicamente eu acertei no primeiro dia 34 em linguagens, 41 em humanas, 940 na redação e no segundo dia, o meu forte, eu acertei 39 em natureza e 42 de 44 em matemática. E futuramente vai ter aí o vídeo que eu vou comentar um pouco sobre esses mais de 90% de acerto no segundo dia, comentando um pouco também da minha estratégia de prova no segundo dia. Mas hoje o foco é aqui, primeiro dia. Então, inicialmente, só para fazer um comentário geral sobre o tema em si de estratégia de prova, claro que é uma questão muito pessoal e que você deve vir praticando ao longo do ano. É uma questão importante de se ter assim, a cada simulado, a cada prova antiga, qual a estratégia de prova que eu tenho uma melhor adaptação e eu consigo um maior rendimento e além disso eu consigo terminar a prova no tempo correto. Porque todas essas variáveis são importantes. Não adianta terminar a prova rápido e acertar pouco. Não adianta não terminar a prova e ter que chutar um monte de questão direto no gabarito. E não adianta também terminar a prova, ter um bom rendimento, mas terminar também muito cansado e assim por diante. Então, tem várias estratégias de prova de cada aprovado que varia. Então, tem muita gente que gostava de, por exemplo, começar a prova por manas, depois vai para a redação, depois vai para a linguagem. Tem gente que tem facilidade em linguagens, começa logo com linguagens e deixa a redação para depois. Ou tem muita gente que é o geral que começa logo pela redação. E no segundo dia isso varia ainda mais. Tem muita gente que começa direto por matemática, faz a prova inteira. Já tem pessoas que não conseguem fazer isso, ficam muito cansadas e precisam alternar com natureza e assim por diante. Então, hoje é um comentário assim, falando da minha experiência com o aprovado, com a média geral muito alta e considerando também a quantidade de acertos que supera aí os 80% da prova geral, eu vim comentar um pouco com vocês sobre a minha experiência. Então, se você puder adaptar e realmente estiver sentindo que a sua estratégia individual não está dando certo, você pode testar essa aqui. E é interessante que, claro, você chega no dia da prova com essa estratégia na cabeça. Não faz sentido, por exemplo, você passou o ano todo treinando uma estratégia de prova, ou então variando entre aleatórias estratégias, aí chega no dia e você diz, não, vou testar essa nova aqui para ver se dá certo. No dia oficial da prova, não tem sentido. E outra coisa, abrir a prova lá e não saber o que fazer, tem que ser planejado. Então, assim, tem que seguir o roteiro da mesma forma que você fez durante o ano. O meu foco principal era justamente reproduzir o que eu fiz durante o ano na prova, no dia oficial da prova. Então, assim, eu não podia chegar lá e inventar uma coisa nova. Para mim era como se fosse um simulado em que eu ia querer a mesma quantidade de acertos que eu acertava nos outros simulados, e o meu objetivo era a aprovação, era a nota e assim por diante. Então, assim, eu estudei o bastante, mas lá eu tenho que seguir o que eu sempre fiz como se fosse uma prova normal para eu reproduzir o que eu estudei durante o ano. Então, é muito interessante que você, assim, independente do vídeo, independente da estratégia, você chegue na cabeça planejada no dia e que você faça o possível para reproduzir o que você treinou durante o ano naquela prova oficial. E tenha certeza que o que você estudou, o que você treinou, vai estar domingo na prova, porque a prova do Enem segue um padrão, segue um banco de questões, os conteúdos têm uma recorrência, uma incidência comum. Então, assim, tenha certeza que você reproduzindo, você estudando, você vai ter o seu retorno lá em relação a rendimento e acertos, nota e aprovação. Então, falando agora de estratégia de prova em si. Só comentando, o meu forte realmente era o segundo dia, e no primeiro dia eu tinha uma facilidade muito maior em humanas. Vocês podem perceber que eu acertei 41 em humanas e 34 em linguagens. E 940 na redação, que é a minha nota de lei. Eu fiz o Enem três vezes, em todas eu tirei a mesma nota. Então, assim, durante todo o ano eu sempre tirava acima de 920. Então, de forma geral, era o meu padrão de redação. Mas em acertos, em prova objetiva, vocês percebem que, assim, durante todo o meu ano, humanas sempre eu estava nessa faixa dos 40 acertos ou mais. E linguagens realmente é a minha área que mais variava, dependendo da extensão, da dificuldade, dos conteúdos e assim por diante. Então, realmente não é a área que eu mais gosto. Mas, de toda forma, o meu rendimento me trouxe uma média que, assim, tranquilamente me permitiu a aprovação. Se eu não me engano, eu tenho até um vídeo sobre isso, mas eu tirei mais ou menos 650 e pouco em linguagens e 760 e pouco em humanas. E na redação 940. Então, assim, para o primeiro dia foi um rendimento médio-alto nível. Então, comentando aqui. De primeira, o que você deve fazer em relação ao primeiro dia? Assim que iniciou a prova, você, claro, tem que abrir no meio e já ver o tema da redação. É interessante que o primeiro dia tem só essa questão de mais novo em relação ao segundo dia, que é justamente a surpresa do tema da redação. No segundo dia, não. Você só vai lá fazer as 90 questões e pronto. Aqui, não. Você tem que escrever a redação, entregar lá a folha oficial e ainda você descobre na hora o tema. Então, de toda forma, a surpresa maior do primeiro dia é justamente isso. Então, abra diretamente. Não tente se distrair olhando logo se a prova está difícil, se tem muita imagem, se tem muito texto, se está muito extensa. Aí você vai se desesperar, ficar com medo das questões, dando uma olhada por cima, coisa que não vai refletir realmente a sua resolução depois. Então, direto à redação, que você sabe que tem que garantir os mais de 900. Abri, li o texto, a frase-tema, e comecei a ler os textos motivadores. E aqui entra a questão importante de justamente você fazer o seu projeto de texto inicial. Pode ver aqui que eu comecei a elaborar aquele roteiro simples. Introdução, desenvolvimento, o que eu vou botar na conclusão, na proposta de intervenção. Enfim, cada argumento, o que eu vou argumentar, qual o repertório que eu vou utilizar, como é que eu vou começar o texto de introdução e assim por diante. Fiz esse roteiro, aí eu vou para o quê? Para o rascunho, certo? É interessante que aqui, nessa primeira etapa, você gaste no máximo 40 a 50 minutos. No máximo mesmo. Realmente, assim, leitura de texto, roteiro, projeto de texto e rascunho. No máximo isso. Pode perceber até que eu fiz o rascunho, mas eu não fiz rascunho da proposta de intervenção. Isso foi uma tática minha durante o ano, em que sempre eu fazia todo o rascunho, menos a proposta de intervenção, que eu fazia direto na folha oficial. Mas assim, fiz isso, 40 a 50 minutos, terminei, vou passar a redação logo, eu não fazia isso. Eu realmente fazia primeiro o rascunho, dava essa clareada, essa iniciada na prova, aí depois eu relia novamente e aí sim eu ia começar a passar a redação oficial. Mas aí pronto, fiz isso. O que eu ia fazer? Inglês. Realmente, inglês era uma parte que eu tinha dificuldade na prova do primeiro dia, então ia para as cinco questões de inglês. Depois disso, fazia mais dez de linguagens. Claro que aqui, uma coisa importante, só para comentar rapidamente, é que muito se discute sobre a forma que você deve resolver cada questão e na ordem que cada questão deve ser resolvida. Muita gente diz, ah, leia primeiro a legenda, depois as alternativas, depois o enunciado, depois o texto. Ou então, legenda primeiro, alternativa, depois o enunciado e depois o texto. Enfim, muita gente fica criando essas técnicas que, de fato, algumas funcionam de verdade. Mas, de verdade, assim, o que vai definir se você acerta ou não, primeiro é conteúdo, treino, estratégia, capacidade de atenção na leitura e interpretação e o próprio conteúdo que você sabe para acertar e facilitar o acerto da questão. Então, falando aqui na real, eu, muitas provas eu fiz na ordem em si, 14, 15, 16, 17, na ordem. Eu não seguia essa, tipo assim, no aleatório, olhando quais eram as questões mais fáceis e mais rápidas. Mas, claro, eu também fazia isso. Então, assim, se você está fazendo as questões na ordem e está fluindo, ótimo. Se você vê que não está fluindo, aí, claro, você pode dar uma selecionada e ir para algumas questões. Acontecia muito de eu ver uma questão com imagem, achar que era uma questão dada, fácil. Quando eu lia, ah, era difícil que só. Então, assim, não adiantou essa estratégia de ir direto para uma questão dessa. E quando eu via, a questão era difícil, eu não sabia a resposta. E depois, quando eu ia corrigir, eu tinha errado. Então, assim, tem questões de textos gigantes que são fáceis e tem questões mínimas que são muito difíceis. Então, tudo isso depende muito. O que importa, realmente, é o geral da prova. Então, redação, rascunho, 40 a 50 minutos, inglês, 10 questões ali de linguagens. Feito isso, eu ia para a humanas. Aí que está a questão. Então, humanas, eu deixava ali mais ou menos uma hora para eu fazer o máximo de questões possível. Vocês viram que eu acertei 41 de 45. Era uma área que eu tinha facilidade. Então, eu separava uma hora para fazer o máximo. Se eu conseguisse fazer 40 questões nessa uma hora, estava ótimo. Mas eu fazia por volta de 30 a 35 questões. Era o meu foco. Feito isso, eu tinha feito mais ou menos metade da prova objetiva, certo? E aí eu ia para a redação oficial. Então, está feito mais ou menos metade da prova objetiva, rascunho está mais ou menos feito. Então, eu ia passar limpo. Então, aquela relida novamente, elaborar o texto melhor, passar limpo com cuidado para justamente garantir os mais de 900. E aí ia mais ou menos mais 40 minutos. O ideal é que o tempo total de redação realmente esteja por volta de uma hora e meia. Uma hora e quarenta no máximo. Porque aí você consegue dedicar o tempo para as questões objetivas e ainda para marcar o gabarito e fazer aquela revisão final e deixar aquelas últimas questões que você está em dúvida e as questões mais difíceis. Então, o meu roteiro, de forma geral, era isso. Feito a redação a limpo, você já garantiu uma etapa crucial do primeiro dia de prova. Aí você vai terminar a prova. Aí eu começava a alternar. Como eu tinha resolvido mais questões de humanas, eu ia para a linguagem, resolvia mais 10 a 15, voltava, terminava humanas, depois voltava para a linguagem de novo e ia terminando a prova. Feito isso, começava a marcar o gabarito. Claro que, lembrando sempre, toda vez que você termina no geral a prova, você tem que deixar aquelas questões que você está mais em dúvida por fim. Então, aquela questão maior, mais difícil, aquela que você não conseguiu chegar em nenhuma alternativa, aí sim, terminou ali no geral, você fez das 90 questões, você fez 85 e você fez a redação oficial já. Está faltando 5 questões, começa a marcar o gabarito, naquelas que você já tem certeza do que quer marcar, e aí, aquelas últimas 5, você deixa aqueles últimos 20 minutos que sobrou para dar aquela olhada, certo? Então, eu sempre fazia isso. Às vezes, faltava assim, meia hora para terminar. Não, vou marcar o gabarito, óbvio, aí eu marcava o que eu tinha certeza, faltou 4 questões aqui, aí eu passava os 20 minutos finais só nessas 4 questões. Então, assim, minha estratégia, de forma geral, era essa. Então, só resumindo, começar pela redação, depois, aquela geral em linguagens, fazendo de 10 a 15 questões, tendo feito em inglês, certo? Depois, uma andas, uma hora de prova, o máximo possível de questões que fosse possível, fazer de 30 a 35 questões, ou mais até. E aí, depois, passar a redação e alternar entre as duas, marcar o gabarito e voltar naquelas questões finais para fazer a revisão e decidir o que marcar, certo? De forma geral, essa estratégia me possibilitou rendimentos sempre acima de 70 acertos no primeiro dia e com mais de 900 na redação e me garantiu a aprovação. Claro que você pode adaptar de diversas formas em relação à ordem das questões e em relação à ordem das etapas. Se você tem mais facilidade em linguagens, você pode puxar linguagens para depois do rascunho da redação e depois de fazer humanas. Mas uma dica que eu dou é, tenha em mente sempre o tempo de prova. Redação, mais ou menos 40 a 50 minutos inicialmente e para passar, mais 40 minutos no máximo. Isso é o ideal, fazendo ali 1 hora e meia, 1 hora e 40. E tempo de prova em si, eu treinei durante todo o ano para fazer as 90 questões em 3 horas. Claro que você pode demorar mais de acordo com a prova, de acordo com a extensão, com a dificuldade. Mas assim, tenha em mente, 1 hora e meia e 3 horas. Juntamos dois, 4 horas e meia. Com isso, você vai para o dia oficial da prova com 1 hora de sobra. Lembra que no primeiro dia são 5 horas e meia. Então, fazendo isso, mais ou menos quando dava realmente 5 horas lá no dia oficial, eu já tinha feito as 90 questões, já tinha passado a redação. Então, eu tinha condições de dar aquela revisada e marcar o gabarito com tranquilidade. Então, de forma geral, era isso. Futuramente sai aí o vídeo de como eu acertei 82 de 90 falando da minha estratégia de prova no segundo dia. É isso, pessoal. Se inscreve e deixa o like. E aí E aí E aí